Canoenses, quero falar especialmente aos rodoviários. No dia 1º de janeiro, quando eu assumi a prefeitura, os trabalhadores da Sogal estavam em greve, a maior da história da empresa. No dia 5 de janeiro, eu apresentei uma proposta e com isso debelamos a greve. A proposta foi comprar passagens para os canoenses desempregados, através do auxílio emergencial. Foram R$ 3,7 milhões que nós já investimos naquelas pessoas que mais precisam, mas também ajudando a recuperar os salários dos trabalhadores da Sogal. Por isso, até o dia 23 de setembro, nós fizemos um pacto de não ter paralisações. E eu espero que os rodoviários honrem esse compromisso. E quero te dizer que nós estamos trabalhando numa proposta para enfrentar definitivamente a crise do transporte coletivo na nossa querida Canoas. Canoense, conto contigo!